Vem, come! GG! Oi, eu sou que perra! Pô, foi peladinha! Acho que é ele! Tchau, Eduardo! Tudo bom? Está tudo acabado. Yusuke Uramesh. Yusuke, reage, rapaz! Levanta daí, levanta! Contra-ataca, vai! Saiba que ainda não acabou. Puxa, você me surpreende. Tem uma resistência incrível. Evitou que eu acertasse um ponto crítico seu. Mas está muito prejudicado. Eu sinto que sua força está no limite. Eu vou acabar com você. É impossível lutar nesse estado. Reaja, imbecil! Anda, reaja! É verdade, mas por outro lado... Quanto mais ele é pressionado, mais a força espiritual dele se intensifica. Se alimenta, Carla, mesmo que eu o veja, não tenho tempo de escapar-te. E como é que eu faço agora para localizá-lo? Eu acho que eu já sei. Isso! É melhor sim, cara. Além de não enxergar o seu estado, ela te mata. Corra, fala o seu bem! Agora eu te peguei. Como é que é? Eu vou te deixar em pedaços, cara. Eu vou te quebrar todinho. É, é isso mesmo, Yusuke. Vai fundo, anda! Você foi esperto, mas eu sou um homem que enfrentou todo tipo de luta. Tenho muita experiência e conheço várias técnicas. Não. Não. Nossa! Santo Sepulch aqui! Arremesso superturbilhão. Não tem jeito mesmo. Se ficar longe, não dá para enxergar. Se consegue pegá-lo, o sujeito tem reação rápida. Exatamente. Você tem que usar o legal, mas o uso é limitado a uma vez por dia. Além disso, ele precisa saber a posição exata do inimigo. Moleque, preste muita atenção. Deve estar preparado para aguentar o que vou fazer. Yusuke, levante-se. Eu não sabia que você era tão mole assim. E então, rapaz, não vai se levantar? Eu acho que já está claro que não existe meio de você me vencer. Porque você não possui mais forças para me atacar. E nem adianta tentar nada, rapaz, porque você já está derrotado. Não me faça rir, pois eu vou vencer. Eu vou vencer você. Nossa, mas você está na meta. Quando me atacar novamente, você será derrotado. Não seja presunçoso. Nem ao menos consegue se levantar. Eu reconheço que lutou para valer. Você não está satisfeito com isso? Ainda quer apanhar mais? Você está com medo? Então, prepare-se, porque lá vou eu. Seu moleque, está querendo morrer? Prepare-se! Eu não sei que trunfo você tem na mão, mas sem viver não vale nada. Morra! Eu estou aqui! Aqui! Cuidado! Eu sou aqui! Morra! Você está enganado. Eu estou te vendo! É engano! Gigi! Gigi! Só que agora tem um problema. Não pode mais usar mais. Espera, não pode usar mais. Enfim. Conseguiu! Como você me localizou? Eu não entendo. Como você conseguiu me ver? Ah, isso foi muito fácil. Deu uma olhada na sua barriga. Mas o que é isso? Um cigarro aceso? Foi assim que você me viu, não foi? Nossa, mano, que nojenta. Essa é a ponte de cigarro que a velhinha jogou. Ela ajudando, cara, que nojenta. Eu a coloquei na faixa, na sua barriga, antes de receber o seu golpe. E a tirei baseado neste cigarro. Foi muito fácil. Seu maldito. É, foi muita infelicidade sua usar essa máscara e esse kimono resistente, não foi? O vencedor é o Uranés. Não é mole, não. Ah, só você pra ter essas ideias de Jericho. Você, ele aproveita qualquer paradinha que aparece, né? Mas é claro. Agora, será que dá pra explicar o que é Leigan? Rapaz, Leigan é o tiro espiritual. Assemelha-se à sua espada espiritual. Ah, então isso quer dizer que eu sou uma espada e você é um míssil, não é? Não, não. Isso que é um detetive sob ordens do mundo espiritual. Vamos direto para as semifinais. Primeira luta. Kazemaru contra Uramesh. Finalmente chegou a hora. Peraí, velhinha, mas que história é essa? Eu acabei de lutar, minha senhora. O que é isso? Essa foi a ordem estabelecida no sorteio. Considere isso como destino. Nossa. Ah, essa eu gostei. Se deu mal, quebrou a cara e o suco. De novo no escuro, mas que droga. Não, nós vamos passar para outro lugar. Ela está reclamando. Me acompanhe. Ai. Ô, Butan, eu estou pensando numa coisa aqui. De que jeito eu vou atirar se eu já usei o Leigan e eu estou totalmente quebrado. E eu estou totalmente quebrado. Mesmo assim, será que eu vou ter que lutar, é? Tem que lutar, sim. E fica atento, porque ele pode ser o perigoso Lando. Opa, espera um pouquinho aí. Excluindo o Coabra e eu, ficam somente os dois. Escuta aqui, Butan, Sorin ou Kazemaru. Um deles com certeza é Lando. Chegamos. Um pântano? Aqui foi um antigo campo de guerra. É o lugar com maior concentração de energia espiritual dessa montanha. Muitos soldados morreram cruelmente aqui. Muitas almas penadas estão vagando sem rumo. Eu estou enxergando coisas que eu não queria ver. Mas por que é que eu vim parar aqui, hein? Porque aqui é o lugar mais apropriado para vocês poderem lutar. Aqui vocês poderão usar o máximo de suas forças, mais do que em qualquer outro lugar. Tem toda razão. Eu sinto que minha força está aumentando cada vez mais. Como está se sentindo? Sinto esse careca. O outro careca. Eu acho que é o outro. Eu estou péssimo. Eu estou sentindo que a força está voltando. Mas eu não tenho energia espiritual suficiente para tirar outro legão. Se este cara é Lando realmente e ainda não manifestou a verdadeira forma, então a minha chance de ganhar é mínima. Semifinal. Agora a primeira luta vai começar. E aí, eu estou cumprindo, cara.